sair de casa é sempre um bom momento para ter novos no novo conteúdo e aproveitar para visitar alguns locais passar naquelas lojinhas que a gente sempre gosta né levei um livrinho para ficar lendo enquanto espera o ônibus dentro do ônibus eu não consigo porque eu fico enjoada esse dia eu fui no médico aí eu aproveitei como eu tava voltando e eu teria um pouquinho mais de tempo eu passei nessa lojinha essa lojinha eu esqueci o nome dela agora mas eu gravei essas canecas são tão lindas gente uma pena que é muito cara e eu infelizmente não pago esse joguinho de chá de gatinhos olha que lindo tem acho que é duas xícaras ali de gatinho e um que é para colocar o chá e tomei um sorvetinho e essa é avenida paulista em frente ao conjunto nacional e eu não gosto muito de aparecer em vídeos mas eu estou tentando aos poucos eu encontrei essas duas caixas que tava no lixo na rua e eu trouxe para os gatinhos né ficar em cima chegou também é isso aí que é de fazer da blue fazer xixi mas infelizmente ela não conseguiu ainda não tentei também aí eu aproveitei para dar uma geral na casa tinha prato sujo e aí eu dei aquela geral zona e mostro para vocês eu peguei essas pinhas na praça elas caem de um pinheiro né tão tão bonitas que eu peguei todas e trouxe vou ver o que eu faço se eu faço algo de natal não sei o que pode ser feito mas eu vou ver aí eu tô preparando a minha mesa vou tomar um cházinho mostrar para vocês esse chá é de capim santo eu pego aqui na hortinha mesmo graças a deus eu não tinha muita sorte em plantar capim santo e finalmente tá dando certo então eu peguei fiz um cházinho eu não tenho costume muito de tomar chás principalmente eu não compro né chás chás pronto é difícil mas eu estou tentando eu tenho terminando de dar aquela geral na pia e aí Eu vou comer o mamãozinho. Esses mamão foi os que eu comprei. Aqueles vários mamões. Acho que foram 15 mamões. E eles não amadureceram muito bem. Não ficaram docinhos. Da próxima vez eu não compro. Aí eu vou fazer... Pegar uns pra mim e vou dar uns pra Blue e pros gatinhos. E eles comem, viu gente? Eu tô tentando cada dia mais incluir comidas assim mais naturais na comida dela. Hoje já é outro dia. Eu ia entrar um pouco mais tarde no trabalho. E eu aproveitei pra filmar um pouquinho as belezas naturais. As flores, o céu. Tava um dia muito nublado e muito gostoso. É claro, eu não queria voltar pra trabalhar depois de ver tudo isso, né? Mas é preciso. Essas florzinhas. Essa é uma flor rasteira. Eu não sei o nome dela, mas ela tá tão linda. Tem várias... Amanhece com várias flores abertas. Olha, esse é um cacho eslotado. Aqui, ó. Eu tô aqui. A mamãe tá aqui? Meu Deus do céu. Essa flor amarela que apareceu antes é uma flor de quiabo do mato, gente. Fica tão linda. E fica um pezão enorme. Esse aí é um pé de pimenta malagueta que nasceu aí. Tão bonitas lá. Eu vou pegar uma pra fazer alguma receita um dia desse. Aproveitei. Fui numa padaria que tem aqui. Uma padaria artesanal. Com a Blu. Olha que espãezinho lindo. Eu pedi um pão que chama francesinho. E também um cookie de avelã com chocolate. É um pouco carinho. Mas de vez em quando eu vou lá. Aí eu vou tomar o meu café. Minha melhor hora do dia é a hora que eu tomo o café, gente. Não sei porquê, mas... Eu prefiro mais ainda do que o almoço e o jantar. Eles vêm assim nessa sacola preta. A padaria chama-se Tuchamano. Algo assim. Peguei uma manteiguinha ali. Mas nem precisa. Porque... O pão já é gostoso puro mesmo. Olha esse cookie. Hum, é delicioso. Gente, eu adoro o cookie. E eu preciso fazer. Pra deixar aqui congelado. Porque sempre que eu quiser comer, eu asso, né? É tão prático. E às vezes a gente acaba não fazendo. E esse é o pãozinho. Parece um pão enorme. Mas não é. É um pão que deu pra mim comer de uma única vez no café. E o cookie eu deixei pra depois. Esse é um pão de fermentação natural. Então, ele é um pouquinho mais voltado pro azedinho, sabe? Mas é muito gostoso com café. Eu adoro. Não compro sempre porque não cabe no meu orçamento, né? Mas se eu pudesse, eu compraria. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham toda uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.